Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, amém. Ó Maria, Nossa Senhora Aparecida, eu entrego neste momento o meu coração em Tuas mãos. Entrego, Mãe querida, o coração de cada filho e filha que acompanha esta oração, que reza junto comigo. Ó Mãe Imaculada, olha com amor Teus filhos e filhas, que necessitam tanto de Ti. Maria, Nossa Senhora Aparecida, ensina-nos a permanecermos de pé diante da cruz e da vida. Ensina-nos também a fazer tudo o que Ele nos disser, nos ensina Mãe, como ensinou Teu Jesus, ensina-nos a falar, a caminhar, ensina-nos a amar. Ó Maria Santíssima, que em vossa imagem milagrosa de Aparecida espalhais inúmeros benefícios sobre o Brasil. Eu, embora indigno de pertencer ao número dos vossos servos, mas desejando participar dos benefícios da vossa misericórdia, prostrado a vossos pés, consagro-vos o entendimento, para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos a língua, para que sempre vos louve e propague a vossa devoção. Consagro-vos o coração, para que, depois de Deus, vos ame sobre todas as coisas. Recebei-nos, ó Rainha Incomparável, no ditoso número dos vossos servos. Acolhei-nos debaixo da vossa proteção. Socorrei-nos em nossas necessidades espirituais e temporais e, sobretudo, na hora da nossa morte. Abençoai-nos, ó Mãe Celestial, e com vossa poderosa intercessão fortalecei-nos em nossa fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possamos louvar-vos, amar-vos e render-vos graças no céu, por toda a eternidade. Assim seja. Pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil, a bênção de Deus Onipotente. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça sempre. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria. E ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós, entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós, entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o verbo se fez carne, e o verbo se fez carne, e habitou entre nós. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós, entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. A cruz sagrada seja a minha luz, não sejas o dragão o meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu me ofereces, bebe tu mesmo os teus venenos. Amados irmãos, Deus abençoe você. Que pela intercessão de Nossa Senhora e de Seu Filho Jesus, peçamos os milagres que necessitamos, os milagres do Senhor em nossa casa, em nossa família. Vamos clamar a mão de Deus sobre nós, e sobre todas as famílias que necessitam tanto do Senhor, todos os pais e mães que estão sofrendo, desempregados, passando por necessidades. Aqueles que não conseguem pagar as dívidas, vamos pedir por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, um milagre financeiro em nossa vida. Pagamento destas dívidas que temos, pedimos com fé, pois Deus quer a felicidade de seus filhos. Se a questão financeira em sua vida, é motivo de tristeza e de preocupação, Deus pode e vai realizar o impossível para você. Creia em O.R.E., pedindo ao Senhor este milagre, por intercessão da sempre bem-aventurada Virgem Maria, Nossa Senhora Aparecida. Se você está desempregado e necessita de um emprego, vamos orar pedindo esta graça, vamos rezar pedindo ao Senhor a graça de um bom emprego. Você que é pai, que é mãe, que precisa sustentar uma família. Também é você que trabalha e o seu salário não é suficiente. Peça a graça da multiplicação. Se você conhece alguém que passa por este problema também, interceda por ela. Este ato de caridade toca o coração de Deus e com certeza ele vai atender seu pedido e lhe recompensar com graças abundantes. Mãe Aparecida passa na frente, nos abençoando e protegendo de todos os males. Mãe de Deus, Rainha dos Anjos, Advogada dos Pecadores, Refúgio e Consolação dos Atentos, Irgai-nos de tudo o que possa entender nos e a vossa santa servidia, meu Redentor e querido Jesus Cristo. Virgem bendita de produção a mim e a minha família das crianças, da cor, do salto, raios e outros perigos que possam nos atingir. Soberana Senhora, dirige-nos em todos os negócios espirituais e temporais. E o trai-nos das tentações e o remônio para que, dependendo o caminho da virtude, e os perecimentos de vossa filhíssima virgindade, e o sozíssimo sangue do vosso filho, nós possamos ver, amar, gozar da terra agora, por todos os séculos. Amém. Mãe, o mundo perece, seus filhos padecem. Os vulcões explodindo e arrasando cidades inteiras, a escassez, a fome, mãe e crianças fugindo das guerras. Virgem mãe, a senhora, que nos adotou como filhos, nos livra das dificuldades, tragédias e perseguições. Mãe, não deixa as criancinhas passarem fome, quão difícil e dolorosa é a fome, com amargo as mães virem seus filhos pedir comida, e não ter o que fazer. Mãe, é muito doloroso. Vós sois a glória de Jerusalém, vós a alegria de Israel, vós a honra do nosso povo. Salve, ó Virgem, honra de nossa terra, a quem rendemos um culto de piedade e veneração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Ó minha Mãe do Céu, Nossa Senhora Aparecida, intercede por nós. Intercedei, Mãe querida, pelas famílias destruídas, intercedei por aqueles que choram, por aqueles que sofrem, intercedei pelos doentes Mãezinha do Céu, intercedei pelas mães que perderam seus filhos, pelas mães que estão dia após dia perdendo seus filhos para as drogas. Mãe do Céu, intercedei pelos pais dos empregados, que choram, sofrem, que não conseguem colocar a dignidade dentro de suas casas. Mãezinha intercedei pelos filhos e filhas, por cada intenção dos corações, apresentadas agora ao teu coração de mãe. Chorando e necessitados da graça de Deus em nossa vida, rogai por nós tanta mão de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mal, amém. O Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus, Santa Maria Mãe de Deus. Rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus, Santa Maria Mãe de Deus. Rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. E o Verbo Divino se fez carne, e habitou entre nós. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus, Santa Maria Mãe de Deus. Rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Rogai por nós Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, derramai ó Deus a vossa graça em nossos corações, para que conhecendo pela mensagem do anjo, a encarnação do vosso filho. Cheguemos por sua paixão, e cruza a glória da ressurreição. Por Cristo Senhor nosso amém. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia, retira-te Satanás. Nunca me aconselhes coisas V.S. é mal que tu me ofereces. Bebe tu mesmo o teu veneno. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre amém. Amados irmãos, bom dia. Deus abençoe você, e por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, possamos experimentar o céu aqui na terra, e este dia seja de bênção, de graça, dia da manifestação do poder de Deus na tua vida, que você possa hoje experimentar a cura das doenças, possa experimentar a libertação que vem do coração de Jesus. Que você possa, meu irmão, minha irmã, abrir-se às graças de Deus neste dia, e que por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, todos nós tenhamos plena consciência que somos filhos muito amados do nosso Pai. Reze comigo esta oração da manhã, eu te convido para abrir o teu coração, para juntos tocarmos o coração de Deus e receber a bênção propícia para esse dia. A bênção que jorra do coração de Jesus. Pedimos a Maria, Nossa Mãe Santíssima, passa na frente de todo e qualquer problema, que ela passe na frente de toda e qualquer situação difícil. Experimente a graça de Deus agindo hoje, que Maria, Nossa Mãe, passe na frente de toda a situação da tua família, dentro da tua alma, no teu coração. No mais íntimo do seu ser, todos sentimentos de derrota, de tristeza, de falha, de desamor pela vida, que tudo isso seja levado aos pés de Jesus, pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida. Que você encontre-se hoje, sob a proteção de Maria, sob o manto de Nossa Senhora, que Nossa Mãezinha do Céu te envolva como uma mãe que envolveu Jesus. Que você compreenda que aquele que tem fé, entrega toda a situação difícil nas mãos do Senhor, e descansa tranquilo. Creia que o Senhor está agora abençoando a tua vida. Senhor está agora derramando misericórdia sobre todos nós, e vamos rezar. Pedindo a Nossa Senhora Aparecida que passe na frente de todas as dificuldades e vá abrindo estradas e caminhos, abrindo portas e portões. Que Maria Santíssima nos conduza ao coração de Jesus, nos conduza à alegria, nos conduza à paz que é o próprio Cristo. Maria passa na frente e vai abrindo estradas e caminhos, abrindo portas e portões, abrindo casas e corações, a mãe vai à frente e os filhos protegidos. Seguem seus passos. Maria passa na frente e resolve tudo aquilo que somos incapazes de resolver. Mãe cuida de tudo que não está ao nosso alcance. Tu tens poderes para isso. Mãe vai acalmando, serenando e tranquilizando os corações, termina com ódio, com os rancores, com as mágoas e as maldições, tira teus filhos da perdição. Maria, tua ex-mãe e também porteira, vai abrindo os corações das pessoas e as portas pelo caminho. Maria, eu te peço, passa na frente, vai conduzindo, ajudando e curando os filhos que necessitam de Tei. Ninguém foi decepcionado depois de ter invocado a sua rua à proteção. Pelo poder do Teu Filho Jesus, podes resolver as coisas difíceis e impossíveis. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. e não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. A cruz sagrada seja a minha luz, não sejas o dragão o meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu me ofereces, bebe tu mesmo os teus venenos. Poderosa oração à Nossa Senhora do Desterro Os que rezam à Nossa Senhora do Desterro, por sua promessa, serão protegidos contra a fome, a peste, a guerra e das doenças contagiosas. Os seus inimigos não terão poder de lhes ofender, nem de lhes roubar. Resistirão às tentações do demônio. Todos os que tiverem confiança nas misericórdias da Mãe do Desterro serão felizes em seus negócios e viagens. Não morrerão sem a confissão e ficarão livres de uma morte repentina. Ó bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Nosso Senhor Jesus Cristo, Salvador do mundo, Rainha do céu e da terra, Advogada dos pecadores, Auxiliadora dos cristãos, Protetora dos pobres, Consoladora dos tristes, Parou dos órfãos e viúvas, Alívio das almas que peram, Socorro dos aflitos, Desterradora das indigências, Das calamidades, Dos inimigos corporais e espirituais, Da morte cruel, Dos tormentos eternos, De todo bicho e animal personiento, Dos maus pensamentos, Dos sonhos favorosos, Das cenas, Terríveis e visões espantosas, Do rigor do dia do juízo final, Das pragas, Dos incêndios, Desastres, Bruxarias e maldições, Dos malfeitores, Ladrões, Assaltantes e assassinos, Minha amada Mãe, Eu prostrado agora aos Vossos pés, Vedosíssimas lágrimas, Cheio de arrependimento Das minhas pesadas culpas, Por Vosso intermédio, Eu gloro perdão a Deus, Infinitamente bom, Rogai a Vosso divino Filho Jesus, Por nossas famílias, Para que Ele desterre de nossas vidas, Todos estes males, Nos dê o perdão de nossos pecados, E nos enriqueça com Sua divina graça e misericórdia, Cobri-nos com o Vosso manto maternal, Ó divina estrela dos montes, Desterrai de nós todos os males e maldições, Afugentai de nós a peste e os desassocemos, Possamos, Por Vosso intermédio, Obter de Deus a cura de todas as doenças, Encontrar as portas do céu abertas, E convosco ser felizes por toda a eternidade. Amém. Nossa Senhora do desterro, Rogai por nós que recorremos a Vosso. Rezemos agora sete Pai Nosso, Sete Ave Maria e um credo, Em honra ao Sagrado Coração de Jesus e a sete dores da Virgem Maria. Pai Nosso que estás nos céus, Santificado seja o Vosso nome, Venha a nós o Vosso reino, Seja feita a Vossa vontade, Assim na terra como no céu. O pão Nosso de cada dia nos dai hoje, Perdoai as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, E não nos deixeis cair em tentação, Mas livrai-nos do homem, Pai Nosso que estás nos céus, Santificado seja o Vosso nome, Venha a nós o Vosso reino, Seja feita a Vossa vontade, Assim na terra como no céu. O pão Nosso de cada dia nos dai hoje, Perdoai as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, E não nos deixeis cair em tentação, Mas livrai-nos do homem, Pai Nosso que estás nos céus, Santificado seja o Vosso nome, Venha a nós o Vosso reino, Seja feita a Vossa vontade, Assim na terra como no céu. O pão Nosso de cada dia nos dai hoje, Perdoai as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, E não nos deixeis cair em tentação, Mas livrai-nos do homem, Pai Nosso que estás nos céus, Santificado seja o Vosso nome, Venha a nós o Vosso reino, Seja feita a Vossa vontade, Assim na terra como no céu. O pão Nosso de cada dia nos dai hoje, Perdoai as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, E não nos deixeis cair em tentação, Mas livrai-nos do homem, Pai Nosso que estás nos céus, Santificado seja o Vosso nome, Venha a nós o Vosso reino, Seja feita a Vossa vontade, Assim na terra como no céu. O pão Nosso de cada dia nos dai hoje, Perdoai as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, E não nos deixeis cair em tentação, Mas livrai-nos do homem, Pai Nosso que estás nos céus, Santificado seja o Vosso nome, Venha a nós o Vosso reino, Seja feita a Vossa vontade, Assim na terra como no céu. O pão Nosso de cada dia nos dai hoje, Perdoai as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, E não nos deixeis cair em tentação, Mas livrai-nos do homem, Pai Nosso que estás nos céus, Santificado seja o Vosso nome, Venha a nós o Vosso reino, Seja feita a Vossa vontade, Assim na terra como no céu. O pão Nosso de cada dia nos dai hoje, Perdoai as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, E não nos deixeis cair em tentação, Mas livrai-nos do homem, Ave Maria cheia de graça, O Senhor é convosco, Bendita sois vós, Entre as mulheres, E bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós pecadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, O Senhor é convosco, Bendita sois vós, Entre as mulheres, E bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós pecadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, O Senhor é convosco, Bendita sois vós, Entre as mulheres, E bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós pecadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, O Senhor é convosco, Bendita sois vós, Entre as mulheres, E bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós pecadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, O Senhor é convosco, Bendita sois vós, Entre as mulheres, E bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós pecadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, O Senhor é convosco, Bendita sois vós, Entre as mulheres, E bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós pecadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, O Senhor é convosco, Bendita sois vós, Entre as mulheres, E bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós pecadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, E em Jesus Cristo, Seu único Filho, Nosso Senhor, Que foi concebido, E o poder do Espírito Santo, Nasceu da Virgem Maria, Padeceu sob pons Pilatos, Foi crucificado, Morto e sepultado, Desceu a mansão dos mortos, Ressuscitou ao terceiro dia, Subiu aos céus, E está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, Donde é de vir e julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, Na Santa Igreja Católica, Na comunhão dos santos, Na remissão dos pecados, Na ressurreição da carne, E na vida eterna. Amém. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A nossa senhora do desterro, Por sua promessa, Serão protegidos contra a fome, A peste, A guerra, E das doenças contagiosas. Os seus inimigos não terão poder de ofendê-los, Nem roubá-los. Resistirão às tentações do demônio. Todos os que tiverem confiança, Nas misericórdias da mãe do desterro, Serão felizes em seus negócios e viagens. Não morrerão sem a confissão, E ficarão livres de uma morte repentina. Bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, Rainha do céu e da terra, Advogada dos pecadores, Auxiliadora dos cristãos, Desterradora das indigências, Das calamidades, Dos inimigos corporais e espirituais, Dos maus pensamentos, Das cenas terríveis do dia do juízo, Das pragas, Dos malfeitores, Ladrões, Arrombadores, Assaltantes e assassinos. Minha amada mãe, Eu, prostrado agora aos vossos pés, Cheio de arrependimento, Das minhas pesadas culpas, Por vosso intermédio, Imploro perdão ao boníssimo Deus. Rogai ao vosso divino Jesus, Por nossas famílias. Para que ele desterre de nossas vidas, Todos estes males, Nos dê perdão de nossos pecados, E que nos enriqueça de sua divina graça e misericórdia. Cobri-nos com o vosso manto maternal, E desterrai de todos nós, Todos os males e maldições. Afugentai de nós a peste e os desassossegos. Possamos, por vosso intermédio, Obter a cura de todas as doenças, Encontrar as portas do céu abertas, E ser felizes por toda a eternidade. Amém. Pai nosso que estás nos céus, Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, Seja feita a vossa vontade, Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, E não nos deixeis cair em tentação, Mas livrai-nos do mal. Amém. Pai nosso que estás nos céus, Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, Seja feita a vossa vontade, Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, E não nos deixeis cair em tentação, Mas livrai-nos do mal. Amém. Pai nosso que estás nos céus, Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, Seja feita a vossa vontade, Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, E não nos deixeis cair em tentação, Mas livrai-nos do mal. Amém. Pai nosso que estás nos céus, Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, Seja feita a vossa vontade, Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, E não nos deixeis cair em tentação, Mas livrai-nos do mal. Amém. Pai nosso que estás nos céus, Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, Seja feita a vossa vontade, Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, E não nos deixeis cair em tentação, Mas livrai-nos do mal. Amém. Pai nosso que estás nos céus, Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, Seja feita a vossa vontade, Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, E não nos deixeis cair em tentação, Mas livrai-nos do mal. Amém. Pai nosso que estás nos céus, Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, Seja feita a vossa vontade, Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, E não nos deixeis cair em tentação, Mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, Agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, Agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, Agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, Agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, Agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, Agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, Agora e na hora da nossa morte. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, E em Jesus Cristo, Seu único Filho, nosso Senhor, Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, Nasceu da Virgem Maria, Padeceu sob Pôncio Pilatos, Foi crucificado, morto e sepultado, Desceu à mansão dos mortos, Ressuscitou ao terceiro dia, Subiu aos céus, E está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, Donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, Na Santa Igreja Católica, Na comunhão dos santos, Na remissão dos pecados, Na ressurreição da carne, Na vida eterna. Amém. Bom dia. Começando o dia pela intercessão de Nossa Senhora de Fátima, A Mãezinha que insiste em nos orientar e proteger. Ouçamos o que ela tem a nos dizer hoje. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ave Maria cheia de graça, O Senhor é convosco. Bendita sois vós, Entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós pecadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós Santa Mãe de Deus, Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Rogai por todas as famílias Santa Mãe de Deus, Para que comecem em casa a verdadeira fraternidade cristã. Santa Mãe da Igreja, Rogai pelos filhos e pelos pais, Para que tenham os seus exemplos em Nazaré, Rogai pelas mães abandonadas, Pelas mães sofridas e sem família, Pelos órfãos sem amor, Rogai pelos pais humilhados e explorados, Todos os doentes e desempregados, Rogai pelos sem teto, Sem pão, Sem instrução e sem defesa, Rogai pelas crianças que não podem nascer, Rogai pelos pais que não podem criar seus filhos com decência, São tantas as ameaças contra a família, Mostra que és nossa mãe, E pede a Jesus por todos nós. Lembrai-vos, Ó puríssima Virgem Maria, De que nunca se ouviu dizer que algum daqueles que tenha convido a vossa proteção, Implorado o vosso auxílio e reclamado o vosso socorro fosse por vós desamparado. Animado eu, pois, Com igual confiança, A vós, Virgem das Virgens, Como a mãe recorro, Em vós me acolho, Gemendo sob o peso de meus pecados, Me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, Ó mãe do Filho de Deus o manado, Mas dignai-vos de as ouvir propícia, E de me alcançar o que vos rogo. Amém. Ave Maria cheia de graça, O Senhor é convosco, Bendita sois vós, Entre as mulheres, E bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós pecadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém. Quando Nossa Senhora de Fátima apareceu aos três pastorinhos, Eles descreveram assim a visão. Parecia ter uns 18 anos a Senhora, Odeada de claridade fulgurante, Seu vestido era de uma alvura puríssima, Assim como um manto ornado de ouro, Que lhe cobria a cabeça e grande parte do corpo. O rosto sobrenatural divino, Estava sereno e grave, Como uma sombra de cristão. Em suas mãos, Uma luz de ouro tem um terço em tantas, Que parecia um perigo, E de seu corpo, Especialmente do rosto irradiado em feijos de luz, Incontravelmente superior a qualquer beleza ou não. E começou a ser assustada, Mas Nossa Senhora de Fátima, Dizendo que ela não tem o mesmo, E que ela era do céu. Nossa Senhora disse para rezar em um terço todos os dias, Para alcançarem a paz e o fim da guerra. A mensagem de Fátima é uma mensagem de conversão e arrependimento. Nossa Senhora de Fátima insiste na oração do terço. Ela disse que o comunismo só cairia depois de muita oração. Oração de Nossa Senhora de Fátima que rezamos até hoje. Em uma das aparições, Nossa Senhora ensinou esta oração aos meninos. Ela foi acrescentada na reza do Rosário. Quando rezar em um terço, Digam após cada mistério, Oh Mãe Jesus, Perdoai-nos, Levrai-nos do fogo do inferno, Levai as almas todas para o céu, Principalmente aquelas que mais precisarem. Após a terceira aparição, O povo começou a acreditar, E cada vez mais se aglomeravam mais pessoas, Chegando a mais de trinta mil na última aparição. Milagre de Nossa Senhora de Fátima Na sexta aparição, Maria Santíssima disse a Lúcia que naquele local, Com o dinheiro das doações, Deveria ser construída uma capela Com o nome de Nossa Senhora do Rosário. E quando ela se levantava suavemente para ir embora, O sol apareceu entre as nuvens Como um grande disco prateado, Brilhando muito. Mas sem cegar as pessoas. Começou a girar vertiginosamente, Suas bordas se tornaram avermelhadas, Espalhando raios de fogo, De modo que sua luz refletia nas pessoas e nas árvores, E foi vista até 40 quilômetros de distância do local das aparições. Por três vezes o sol girou e se precipitou sobre a terra, E todos com medo pediam perdão para Deus. O milagre durou cerca de 10 minutos. A partir desses acontecimentos, A devoção à Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora do Rosário, Aumentou, Se difundiu para o mundo todo. E hoje, Em seu enorme santuário, Todos os peregrinos vão fazer seus pedidos, Agradecimentos e orações. Oração à Nossa Senhora de Fátima, Santíssima Virgem, Que nos montes de Fátima vos dignastes revelar a três humildes pastorinhos, Os tesouros de graça contidos na prática de vosso rosário, Incurti profundamente em nossa alma o apreço em que devemos ter com essa devoção, Para vós tão querida, A fim de que, Meditando os mistérios da vossa redenção que nela se comemora, Nos aproveitemos de vossos preciosos frutos e alcancemos a graça, Que vos pedimos nesta oração, Se for para a maior glória de Deus, Honra vossa e proveito de nossas almas. Amém. Rainha do Santíssimo Rosário, Rogai por nós, Que Nossa Senhora derrame muitas bênçãos em cada lar que esta oração chegar, Que hoje o amor aconteça, O bem prevaleça e o nosso coração transborde de paz. Bom dia a todos. Música E aí Música Nossa Senhora de Pátio, nós imploramos Vossa intercessão nesta manhã e se inicia em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria cheia de graça, Senhora com Deus, bendita sois bonitas mulheres, bendito é o fruto do vosso bem de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Rogai por todas as famílias, Santa Mãe de Deus, para que comecem em casa a verdadeira fraternidade cristã. Santa Mãe da Igreja, roga pelos filhos e pelos pais, para que tenham os seus exemplos em Nazaré. Rogai pelas mães abandonadas, pelas mães sofridas e sem família. Pelos órfãos sem amor, roga pelos pais humilhados e explorados, todos os doentes e desempregados. Rogai pelo sem teto, sem pão, sem instrução e sem defesa. Rogai pelas crianças que não podem nascer. Rogai pelos pais que não podem criar seus filhos com decência. São tantas as ameaças contra a família. Mostra que és nossa mãe. E, pede a Jesus por todos nós. Lembrai-vos, ó puríssima Virgem Maria, de que nunca se ouviu dizer que algum daqueles que tem recorrido a vossa proteção, implorado o vosso auxílio e reclamado o vosso socorro, fosse por vós desamparado. Animado eu, pois, com igual confiança, a vós, Virgem das Virgens, como a Mãe recorro, em vós me acolho, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prosto a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Filho de Deus humanado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos rogo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santíssima Virgem Maria, que nos montes de Fátima vos dignastes revelar a três humildes pastorinhos os tesouros de graça escondidos na prática do vosso Santo Rosário, incuti profundamente em minha alma o apreço com que devo ter a essa devoção para vós tão querida, a fim de que aproveite de seus preciosos frutos. Vovei, ó Maria, vossos olhos cheios de piedade sobre mim, que tanto preciso de vosso auxílio. Mostrai a mim como a outros tendes mostrado, que sois verdadeira Mãe de Misericórdia, enquanto eu de todo o coração vos saúdo e vos invoco com minha soberana e Rainha do Santíssimo Rosário. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Amém. Que Nossa Senhora derrame muitas bênçãos em cada lar que esta oração chegar. Que hoje o amor aconteça, o bem prevaleça e o nosso coração transborde de paz. Bom dia a todos. Vamos rezar pedindo a intercessão de Nossa Senhora das Graças, que ela venha olhar por cada um de seus filhos, que ela nos acolha debaixo do seu manto santo, que Maria, Nossa Mãe Santíssima, interceda ao Pai por nós e por nossas famílias. Que ela seja presença viva em nosso lar, que nossa casa seja cheia de Ave Maria. Quero consagrar neste momento, minha casa, meu lar e minha família. Lembrai-nos, ó puríssima Virgem Maria, o poder ilimitado que vos deu o vosso divino Filho sobre o seu coração adorado. Cheio de confiança na vossa intercessão, venho implorar o vosso auxílio. Tendes, em vossas mãos, a fonte de todas as graças que brotam do coração amantíssimo de Jesus Cristo, abri-a em meu favor, concedendo-me a graça que ardentemente vos peço. Não quero ser o único por vós rejeitado, sois minha mãe, sois a soberana do coração de vosso divino Filho. Sim, ó Virgem Santa, não esqueçais as tristezas dessa terra. Lançai um olhar de vontade aos que estão no sofrimento, aos que não cessam de provar o cálice das amarguras da vida. Tende piedade dos que se amam e que estão separados pela discórdia, pela doença, pelo cárcere, resílio ou morte. Tende piedade dos que choram, dos que suplicam, e dai a todos o conforto, a esperança e a paz. Atendei, pois, a minha humilde súplica e alcançai-me as graças que agora fervorosamente vos peço por intermédio de vossa santa medalha milagrosa. Ó Imaculada Virgem Mãe de Deus e Nossa Mãe, ao contemplar-vos de braços abertos derramando graça sobre os que vos pedem, cheios de confiança na vossa poderosa intercessão, inúmeras vezes manifestada pela medalha milagrosa, Embora reconhecendo a nossa indignidade por causa de nossas inúmeras culpas, acercamos-nos de vossos pés para vos expor, durante esta oração, as nossas mais prementes necessidades. Pedir a graça que deseja alcançar. Concedei, pois, ó Virgem da Medalha Milagrosa, este favor que vos pedimos, e que vos pedimos, para a maior glória de Deus, e o conhecimento do vosso nome, para a maior glória de nossas almas, e para melhor servir-lhes ao vosso fim e fim, a partir do momento que vos pedimos, e o quente de uma glória de Deus, e que vos pedimos, e que vos pedimos, e que vos pedimos, mas, toda primavera, lindos de perce, torci, ventre, e a glória de Deus, e o exército, e o nome de Deus, Maria, bebe a minha filha, e a reivindica humanidade, e a irmã, e a alma, e a senhora, todos e todos no ré! E sempre amém, e a minha filha de Deus. Seja a minha força e tanto o Espírito Santo. Este para mim a luz que me leva aos pés. Maria, menina, ensina-me a amar a Deus. Como o Senhor amaste, este é a nossa felicidade. E Jesus, amém, Deus. O Pai, por mim, eu tenho uma esposa pureza de criança para a minha alma. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria. E ela concedeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Eis aqui a escrava do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. 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 de bens os indigentes e despediu de mãos vazias os ricos. Acolheu a Israel, seu servo, lembrado da sua misericórdia, conforme prometer a nossos pais, em favor de Abraão e sua posteridade para sempre. Amém! Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve! A vós bradamos os degradados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois deste desterro, mostrai-nos, Jesus, bendito fruto de vosso ventre. Ó Clemente, ó Piedosa, ó Doce e Sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém! Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! Vamos juntos e unidos rezarmos a oração dedicada à Nossa Mãe da Divina Graça, para que ela nos ajude em todas as necessidades físicas e espirituais. Oremos! Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! Ó Virgem Milagrosa, Rainha Excelsa Imaculada Senhora, sede minha advogada, meu refúgio e asilo nesta terra, meu consolo nas tristezas e aflições, minha fortaleza e advogada na hora da morte. Eu vos saúdo, ó Maria, cheia de graça. Das vossas mãos voltadas para o mundo as graças chovem sobre nós. Nossa Senhora das Graças, vós sabeis quais as graças que são mais necessárias para nós. Mas eu vos peço de maneira especial, que me concedas esta que vos peço com todo o fervor de minha alma. Faça o seu pedido. Jesus é Todo-Poderoso e vós sois a Mãe dEle. Por isto, Nossa Senhora das Graças, confio e espero alcançar o que vos peço. Amém! Rezar agora três Salve Rainhas. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, Vida, Doçura e Esperança Nossa, Salve! A vós bradamos, os degredados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Ei, após advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós vouvei. E depois deste desterro nos mostrai Jesus, bendito fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por todos nós que recorremos a vós. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, Vida, Doçura e Esperança Nossa, Salve! A vós bradamos, os degredados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Ei, após advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós vouvei. E depois deste desterro nos mostrai Jesus, bendito fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por todos nós que recorremos a vós. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, Vida, Doçura e Esperança Nossa, Salve! A vós bradamos, os degredados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Ei, após advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós vouvei. E depois deste desterro nos mostrai Jesus, bendito fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por todos nós que recorremos a vós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. Assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora das Graças, rogai por todos nós. Estivemos todos reunidos e permaneceremos sempre unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora das Graças, abençoe você e sua família. Bom dia! Começando o dia pela intercessão de Nossa Senhora da Saúde. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Da mesma forma que o Senhor tem trabalhado na minha vida, Ele também quer trabalhar na sua. Não tenha medo de enfrentar seus medos, suas dores. Deixe o oleiro curar você, deixe Nossa Senhora cuidar de você. Peçamos que o Espírito Santo possua a nossa vida nesse processo de cura. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós, entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Rogai por todas as famílias, Santa Mãe de Deus, para que comecem em casa a verdadeira fraternidade cristã. Santa Mãe da Igreja, roga pelos filhos e pelos pais, para que tenham os seus exemplos em Nazaré. Rogai pelas mães abandonadas, pelas mães sofridas e sem família. Pelos órfãos sem amor, roga pelos pais humilhados e explorados, todos os doentes e desempregados. Rogai pelos sem teto, sem pão, sem instrução e sem defesa. Rogai pelas crianças que não podem nascer. Rogai pelos pais que não podem criar seus filhos com decência. São tantas as ameaças contra a família, mostra que és nossa mãe, e pede a Jesus por todos nós. Lembrai-vos, ó puríssima Virgem Maria, de que nunca se ouviu dizer que algum daqueles que tem recorrido a vossa proteção, implorado o vosso auxílio e reclamado o vosso socorro fosse por vós desamparado. Animado eu, pois, com igual confiança, a vós, Virgem das Virgens, como a Mãe recorro, em vós me acolho, gemendo sobre o peso de meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Filho de Deus humanado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos robo a mim. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós, entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Virgem puríssima, que sois a saúde dos enfermos, o refúgio dos pecadores, a consoladora dos aflitos e a dispenseira de todas as graças, na minha fraqueza e no meu desânimo, apelo hoje para os tesouros da vossa misericórdia e bondade e atrevo-me a chamar-vos pelo doce nome de Mãe. Sim, ó Mãe, atendei-me em minha enfermidade, dai-me a saúde do corpo, para que possa cumprir os meus deveres com ânimo e alegria, e com a mesma disposição, sirva o vosso Filho Jesus e agradeça a vós, saúde dos enfermos. Confiamos na vossa intercessão, Virgem fiel, a vós apresentamos as nossas dores e tribulações, juntamente com as alegrias e consolações. Ó Mãe de misericórdia, pousai sobre nós o vosso olhar, sobretudo nos momentos de sofrimento, para que, amparados por vós, nos tornemos dignos de contemplar o rosto da misericórdia que é o vosso Filho, Jesus. Mãe de todos os doentes e sofredores, consoladora dos aflitos, vós que no sofrimento e na morte de vosso Filho permanecestes firme ao pé da cruz, a vós pedimos confiantes, permanecei ao nosso lado, nas nossas cruzes e acompanhai-nos no caminho rumo à vida plena na ressurreição. Virgem Santíssima, saúde dos enfermos, intercedei por nós, para que possamos compreender a força da ressurreição de vosso Filho Jesus, que veio para que todos tenham vida em abundância, e assim, repletos do Espírito Santo. Sejamos pessoas de paz e esperança. Amém. Nossa Senhora da Saúde, pedimos neste momento saúde aos enfermos. Seu refúgio dos entes e a consoladora dos aflitos. Ó Mãe, Nossa Senhora da Saúde, clamamos a tua intercessão pelos doentes. Junto a teu Filho Jesus intercede por aqueles que se encontram acamados, enfermos e desanimados em suas enfermidades físicas. Diga qual é a enfermidade física e o nome do enfermo. Nossa Senhora, Mãe Intercessora da Saúde, intercede junto a teu Filho, também por aqueles que passam por enfermidades emocionais e espirituais. Jesus que passaste pelo mundo fazendo o bem, liberta aqueles que sofrem com a enfermidade emocional, a angústia, o medo, o desespero, a depressão, a ansiedade e tantos transtornos psíquicos. Jesus liberta-os, destas enfermidades e cura as feridas que causam este mal. Jesus por intercessão de Nossa Senhora da Saúde, faze com que os doentes acamados e debilitados não desanimem. Que tenham sempre a confiança em Vós Senhor Jesus. Dá sabedoria aos médicos e a todos aos que servem aos enfermos, enfermeiros, cuidadores. Olhe de modo especial pela pessoa enferma no corpo, mas também pela pessoa enferma na sua vida interior. Que tenha confiança e paciência, fé e coragem para vencer os momentos de desesperança e angústia. Ó Mãe de Misericórdia, Senhora da Saúde, que servindo a Tua Prima Isabel em suas necessidades e permanecendo firme ao pé da cruz do Teu Filho agonizante, manifestaste nas bodas de Caná, a Tua grande sensibilidade para conosco. Ouve a voz e o clamor de todos os Teus filhos enfermos que recorrem a Ti, com a certeza de encontrar uma mãe que os acolhe e os assiste com ternura. Intercede, Mãe querida, para que o Teu Filho cure as nossas enfermidades, transforme as nossas lágrimas em oração e os nossos sofrimentos. Em momentos de crescimento, converta a nossa solidão em contemplação e a nossa espera em esperança, nos fortaleça na hora da agonia, e transforme a nossa morte em ressurreição. Amém. Nossa Senhora da Saúde, rogai por nós. Que Nossa Senhora derrame muitas bênçãos em cada lar que esta oração chegar. Que hoje o amor aconteça, o bem prevaleça e o nosso coração transborde de paz. Bom dia a todos. Oração à Nossa Senhora da Saúde. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Virgem Poríssima, que sois a saúde dos enfermos, o refúgio dos pecadores, a consoladora dos aflitos, e a dispenseira de todas as graças. Na minha fraqueza e no meu desânimo, apelo hoje para os tesouros da Vossa misericórdia e bondade. E atrevo-me a chamar-vos pelo doce nome de Mãe. Sim, ó Mãe, atendei-me em minha enfermidade. Faça seu pedido à Nossa Senhora da Saúde. Daí-me a saúde do corpo, para que possa cumprir os meus deveres com ânimo e alegria. E com a mesma disposição, sirva o Vosso Filho Jesus. E agradeça a vós, saúde dos enfermos. Nossa Senhora da Saúde, rogai por nós. Amém. Rezemos um credo, e três salve Rainha a Nossa Senhora da Saúde. Oremos. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, e na vida eterna. Amém. Oremos. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura, e esperança a nossa salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois deste desterro, mostrai-nos, Senhor Jesus, bendito fruto de vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo, Amém. Oremos. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura, e esperança a nossa salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois deste desterro, mostrai-nos, Senhor Jesus, bendito fruto de vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo, Amém. Oremos. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura, e esperança a nossa salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois deste desterro, mostrai-nos, Senhor Jesus, bendito fruto de vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo, Amém. A vós pedimos glória. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, Amém. Nossa Senhora da Saúde, rogai por todos nós. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Amém.